Oi meninas, tudo bom? Gente, eu sou a personalidade Larissa Pires e eu estou muito feliz por esse privilégio de poder estar aqui com esse projeto lindo, cheia de graça. Eu recebi esse convite e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra para a sua casa, para a sua vida, dentro desse tempo tão precioso que nós estamos tendo aqui. Então vamos lá? Hoje eu quero trazer um versículo para o nosso coração que se encontra em Isaías 49, 23, apenas a parte B do verso que diz assim, eu sou o Senhor e os que confiam em mim jamais serão decepcionados ou confundidos. Gente, eu quero falar com vocês um pouco sobre o tempo da espera. Quem é que nunca teve a sensação, enquanto espera, de que Deus está demorando ou de que Deus se equivocou ou até mesmo de que Ele se esqueceu de nós? É muito normal isso acontecer dentro desse período de tempo, dentro de um tempo em que a gente, na maioria das vezes, não conseguimos ver nada, mas apenas recebemos uma palavra. Todas as vezes em que a gente sente esse sentimento de que Deus se esqueceu, de que Deus se equivocou, há um elemento que sempre se aproxima da gente, tentando nos fazer depositar toda a nossa confiança nele. Esse elemento se chama precipitação. A precipitação sempre vai querer nos fazer convencer de que os caminhos dela são mais eficaz e mais rápidos do que os de Deus. Dentro da Bíblia existem alguns personagens, pessoas que foram muito usados por Deus, que se precipitaram também em suas ações. E hoje eu quero destacar uma pessoa aqui, a Sara, isso mesmo, esposa de Abraão. Alguém se lembra que em Gênesis, no capítulo 15, o Senhor chegou até Abraão e lhe fez promessas e dentro dessas promessas e dentro dessas promessas o Senhor lhe disse que Sara, sua mulher, daria luz a um filho e esse filho seria uma promessa de Deus para com os dois. Abraão recebe toda essa palavra de direcionamento e em seguida ele é introduzido dentro de um tempo de espera para viver o cumprimento de tudo isso que Deus tinha falo com ele. Só que no capítulo 16 a gente vai ver um comportamento diferente. A Sara, sua esposa, que também recebeu essa promessa junto com Abraão, vai se precipitar. Ela começa a observar a H, uma serva que servia a sua casa e ela vai começar a perceber que a H estava pronta para gerar um filho e ela decide trazer a H para dentro desse tempo de Deus na vida dela e de seu esposo e vai passar para a H essa responsabilidade que era dela, de vivenciar o cumprimento dessa promessa. Eu não sei se você consegue perceber, mas aqui eu enxergo de cara um perigo. A precipitação produz em nós o desespero de acelerar os processos e por conta disso, Sara vai passar o seu lugar para uma outra mulher e o ventre que deveria ser dela agora é de H. Perceba, tem alguém que vai gerar num tempo que poderia ser o de Sara. Enquanto Sara não se contém em esperar, ela vai ver a H gerando um filho que poderia ser dela. O que eu quero te dizer com isso, não seja refém das precipitações. Não deixe que as precipitações te leve por atalhos, te conduza algumas rotas que o Senhor não está. Primeiro, guarde em seu coração todas as palavras de Deus para com a sua vida e tenha certeza que o ventre escolhido por Deus para gerar essa promessa linda que Ele te prometeu é o seu e não é de outra pessoa. Aguarde no Senhor, confie nele, guarde a tua alma e o teu coração. Não seja refém das precipitações. Dentro desse tempo de espera, há um propósito lindo de Deus para com você e num tempo necessário, você viverá e receberá todas as promessas que o Senhor te prometeu. Que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor possa falar muito mais no seu coração. Um beijo, até mais! Amém!